Esta saudade que é de ti Vilenciosa ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos Que são teus, quando voltares não digas nada Vai entrando e te esperando estarão também Todos os beijos meus Não demores, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores, não demores nada Venha ligeirinho, sejas camarada Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos Que são teus, quando voltares não digas nada Vai entrando e te esperando estarão também Todos os beijos meus Mas não demores, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores nada Não demores nada Tchau, tchau.